Você sabia que existe uma ciência por trás da manifestação de sonhos e metas? Sabia que é possível reprogramar o seu inconsciente para cocriar o que você tanto deseja? E mais, você sabia que a ciência comprova que temos o poder de reprogramar o nosso DNA? Modificar e reprogramar as nossas crenças, nossos medos, e aí sim programar e conquistar a vida que tanto desejamos? Eu sou Elaine Oribes, sou ativista quântica, sou treinadora mental, reprogramadora emocional e criadora da técnica Hertz, reprogramação da frequência vibracional. E este é um convite para você participar comigo de um documentário em 5 episódios inéditos, onde eu vou te conduzir a um mergulho interior que vai te ajudar a romper todas as barreiras que estão definitivamente impedindo de viver a vida dos seus sonhos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, coleciono milhares de depoimentos e casos de sucesso em todas as áreas da vida. E eu quero apresentar ferramentas práticas e efetivas para que você possa dar um salto quântico em qualidade de vida, na realização de sonhos e na conquista de seus objetivos. Essa é a sua oportunidade de vivenciar experiências fantásticas embasadas em métodos cientificamente comprovados que eu apliquei na minha própria vida para sair de um fracasso generalizado e hoje eu estou aqui para contar o passo a passo da minha história de sucesso para que você saiba que sim, é possível. Então vem, te espero do outro lado. Clique aqui no link para você cadastrar e nos vemos então em breve na websérie Quântica. Beijo de luz!